Olá pessoal, eu sou a Brielle Reis e tenho esse canal no YouTube mostrando machetaria e porcelanas decoradas. E hoje eu vim trazer uma novidade muito linda que é sobre a porcelana decorada. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, comentasse, compartilhasse, e desse um like aí para ajudar a gente trazendo mais novidades aí para vocês. Mas vamos lá, né? Olha que linda! Eu tenho aqui comigo esse aparelho de jantar com 30 peças. E eles são feitos para quem ama cachorros e gatos, né? Olha que lindo que ficou! Então, fica uma mesa bem divertida. E para as crianças também, até ajuda elas se alimentarem melhor, né? Vendo as figurinhas dos cachorrinhos. E você também pode trocar também, inverter, colocando, olha, embaixo o gato, né? Pôr um pratinho por cima de cachorro. Aí a imaginação é por conta de vocês, né? E foram feitas assim, com muito amor, né? Essas xícaras também podem ser levadas ao micro-ondas, esses pratos também. Porque a gente não tem o fio de ouro. Porque quando a gente coloca fio de ouro em volta, aí já não pode colocar no micro-ondas. Aí como é só os desenhos, aí pode ser tranquilo você levar do micro-ondas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa mesa aqui, né? Que ficou muito linda, muito charmosa. E comentassem, compartilhassem com as pessoas, desse like, para ajudar a gente a divulgar mais esses trabalhos lindos. Daqui a pouco eu volto com mais novidade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo.